A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, você que irá assistir esse vídeo. Passando aqui para te desejar um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada na presença do Senhor. Deixa aqui para a meditação de cada um de vocês. Diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu, é o nosso pastor e nada nos faltará. Não desista dos seus sonhos, continue a lutar, continue a marchar, segue em frente, porque a trajetória é longa, mas a vitória, as conquistas nessa caminhada serão grandes, muitas recompensas através do Senhor para a sua vida. Jesus te ama, Jesus não te abandona, Jesus não desiste de você. Lute, conquiste, confie e acredite que a vitória é sua, a vitória é nossa, no poder do nome de Jesus. A paz do Senhor, fica com Deus.